Olá meus amigos da TV Diário do Sertão, paz e bênçãos a todos, desejamos uma boa sexta-feira para todos, um bom início de final de semana, está entrando no ar como acontece todos os dias o momento mensagem empresarial pela nossa TV Diário do Sertão, momento mensagem empresarial, tem um oferecimento especial da credência e serviço certificação digital, a sua empresa de certificação digital nos estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, quer trabalhar com certificado digital, quer ser um parceiro da credência, quer ser um correspondente da credência virtual, entre em contato conosco, você pode ser um representante na sua cidade e na sua região, lembrando que o certificado digital hoje é um dos produtos que mais crescem a aceitação no nosso Brasil, então venha ser um correspondente, um parceiro da credência e serviços e certificação digital. Mas olha, o assunto de hoje é com relação à sucessão familiar, a gente escuta muito falar de empresas familiares, sucessão de empresas de família, para quem é que vai ficar, para qual filho, como é que vai se dar essa questão da sucessão das empresas familiares. Mas hoje nós vamos falar no planejamento de sucessão, não só de empresas, mas também dos bens das famílias brasileiras. Por que é que eu trouxe esse programa, por que é que eu trouxe esse tema hoje para a gente discutir, por que a pandemia do novo coronavírus fez o brasileiro acordar para a necessidade, meus amigos, de deixar de lado aquele preconceito com o planejamento sucessório. Diante de todas as mortes precoces pela Covid que nós estamos vivenciando todos os dias, infelizmente, houve uma profunda alteração na cultura, aquela cultura de queimar o algoro, deixar pronto um testamento, aquela cultura de queimar, não quero mexer nisso, eu não quero mexer nessa ferida, porque eu estou querendo que o meu pai, que a minha mãe, que o meu tutor, o meu curador, ele nos deixe antes do tempo. Não existe mais isso e essa cultura está mudando aos poucos no brasileiro. segundo alguns advogados que militam com direito de família, ele está dizendo que essa cultura está em profunda alteração nas varas de órfãos e também de sucessões. A gente sabe muito bem que o avanço da Covid no nosso país, que aí nos últimos dias tem dado em torno de quase 2 mil mortes diariamente, fez com que o número de testamento disparasse em todo o Brasil. A lei brasileira tem várias especificidades com relação a isso. No geral, 50% do patrimônio falecido vão para os seus ascendentes, descendentes e cônjuges, ou seja, aqueles herdeiros necessários, aquelas pessoas que estão mais próximas daquela pessoa que deixou a família. Agora, existe casos em que, se não for feito um testamento, outros parentes, mesmo daquele que há anos não tem relação com a pessoa que faleceu, podem reivindicar a herança e até mesmo ganhar uma causa. Isso ocorre, por exemplo, com primos que perderam, aliás, que pretendem levar parte daquilo que o seu tio deixou sem que tenha sido contemplado no testamento. Existe muito isso aí. Ele não tem direito a... ele não tem um direito certo àquela herança. Mas caso não haja qualquer indicação de vontade, pode acabar essa pessoa se beneficiando. Por isso, se há alguém a quem se quer queixar por uma propriedade, é fundamental que isso seja declarado. Então, é um assunto interessante, é um assunto que pouca gente fala no nosso país hoje com relação a isso, essa questão de sucessão de bens. O que é que nós vamos deixar para a nossa família? É muito interessante que essa cultura, essa cultura de você sentar à mesa com os familiares e já meio que dividir aquilo ali tudo, seja feito em vida por aquela pessoa que tem a propriedade daqueles bens, tudo deixar prático. Nós estamos falando de algo prático, algo que está acontecendo dia a dia, algo que está nos noticiários e nas famílias brasileiras e do mundo inteiro hoje. Então, durante essa pandemia, essa cultura, essa alteração profunda nessa cultura de já deixar as coisas acordadas e divididas entre as famílias com relação aos bens, ou sucessão de empresa, ou quem é que vai tomar de conta, ou quem é que vai tocar o barco, isso está muito em voga no dia de hoje. Claro que faz parte também da parte econômica, não só na parte social, mas também da parte econômica de muitas famílias, está certo? Quero já abraçar todos os meus amigos telenautas e internautas. Hoje, sexta-feira, véspera de final de semana, com o final de semana diferenciado aqui na nossa região, nós não temos feira livre de amanhã, amanhã vai ser lockdown, amanhã e domingo aqui na nossa cidade, em algumas cidades no entorno de Cajazeiras também. Então, você aproveite para ficar em casa, repousando e colocando em prática tudo que pode ser feito durante esse final de semana, menos aquela questão de estar aglomerando com outras pessoas. Grande abraço a todos, nos encontraremos na próxima segunda-feira, na programação da TV Diário do Sertão. Fiquem com Deus, até lá, tchau.